Fala família, mais um Sepúlveda Responde Eu vou responder aqui a pergunta do Petrus Freire Ele coloca aqui o seguinte Chico, você acha que vale a pena comprar uma Honda Tornado 250 ano 2008? Um amigo vai vender a dele Está bem conservada e ele não fazia trilha com ela Usava só pra ir ao trabalho Poucas coisas pra retocar, só parte estética 95 mil quilômetros rodados Eu nunca tive mais de uma moto na garagem E fico pensando que talvez fosse muito estrago ficar com duas Além do carro Hoje tem uma Factor 150 ED 2018 Queria saber sua opinião Antecipando que pretendo usar na cidade Pequenas viagens de até 200 quilômetros Para praias próximas de Fortaleza Tenho que decidir em dois dias Se você pudesse me dizer sua opinião Até lá seria ótimo, um forte abraço Petrus Freire Petrus, eu peço desculpas pela demora Não consigo responder assim Tão pouco tempo Fazer um vídeo de resposta Mas vou tentar responder Espero que você não tenha fechado o negócio ainda Ou se fechou o negócio Você vai entender Quer dizer, se você comprou a moto Você fez um bom negócio Mas já estou logo dando spoiler Toca! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na sexta-feira, dia 23 Eu lancei aí, também eu cometi a loucura, né? Pouca gente faz essa loucura Coloquei 50% de desconto em todo o site Todas as rifas Estavam com 50% de desconto Em pensar que vocês Quem comprou, comprou aí A rifa da DK150 e da Linde Por 10 reais 10 reais, galera 10 reais E a cota Da MT07 ficou a 40 reais Isso aí foram 24 horas De... Exatamente 24 horas Exatamente 24 horas Eu fiz... Eu tive todo o cuidado De começar às 0 horas Do dia 23 E finalizar às 23h59 Do dia 23 Então, quem comprou, comprou Quem não comprou, não compra mais A não ser que o tio Chico fique doido E faça um outro Black Friday Né? Futuramente Nas próximas rifas Eu posso até fazer Outro Black Friday Tá? Eu gostei muito da ideia De fazer um Black Friday Pra dar uma aquecida Pra dar uma agitada Achei muito legal Mas queria parabenizar Todos que participaram Todos que compraram Que ficaram atentos ao canal Porque eu só lancei A informação De um dia pra outro Então quem comprou, comprou Quem não comprou, não compra mais Então, Petrus Seguinte Assim como eu falei Nesse vídeo aqui Da Twister Vale a pena sim A Tornado é uma moto Muito forte Muito boa Tem as suas deficiências Mas No contexto Geral mesmo É uma moto Que vai Que vai lhe dar muita alegria Não vai lhe dar dor de cabeça Peças Você acha muitas peças aí Da Twister Facilmente Você não vai ter dificuldade Nenhuma de achar peça É uma moto Que o motor Pouco problema dá Pouco problema mecânico Essa moto dá Tanto que foi No início dos anos 2000 Foi uma moto Muito utilizada Pra Pra fazer trilha A galera metia no barro mesmo Fazia Altas trilhas Com essa moto E era uma moto Muito mais forte Do que a Lander Na sua época Uma moto muito mais forte Do que a Lander Porque a Lander Ela acabava sendo Mais chocha Porque era injetada E ela tinha que Respeitar O Promote 3 Se não me recordo Promote 3 Ou 2 Então ela tinha que respeitar O Promote E ela ficava Acabava sendo Mais chocha E enquanto A Tornado Você podia Mexer no carburador Fazer algumas modificações Deixar ela mais arisca Então ela era uma moto E era mais barata Essa era a grande vantagem Uma moto bem mais barata Do que a Lander Na sua época E muita gente aí Comprou o Tornado Inclusive eu Na época Também tinha Muita vontade De ter uma Tornado Já rodei Numa Tornado Do meu querido Julinho E a Tornado Acabou se tornando Uma moto De referência Moto Trail Pra mim Hoje eu tenho Como referência Essa moto Pra poder avaliar Big Trails Por que? A Tornado É uma moto Muito alta Então você pode Deixar o amortecedor Dela bem rígido Colocar uns Calços Deixar ela bem alta Bem alta mesmo E muito legal No trânsito Se você tem Uma estatura aí A partir de 1 metro E 75 Você vai ter Muito conforto Colocando ela Bem alta E você vai ficar Acima da altura Dos retrovisores Dos carros Do trânsito Então muito legal Agora ela tem O seu ponto deficiente Que pra mim É o maior de todos Que é o bloco óptico dela O farol dela É péssimo É horrível Não serve pra nada Então se você Pensa em fazer Viagens noturnas Esquece cara É uma moto Que não vai lhe ajudar Muito E pode até Ficar um pouco Arriscado De você fazer Uma viagem noturna De Tornado Não aconselho Mas você fazer Viagem com ela Se joga cara Não é uma moto Tão confortável Você vai ter que Colocar aí Alguns reforços No banco Pra ela te deixar Mais confortável E E curtir com mais Tranquilidade Uma viagem Mas fora Essa questão Aí do banco Cara Vai fundo Se joga Não tem problema Se ter uma moto Carburada Nos tempos de hoje Não tem problema Você ter uma moto 2008 Não tem problema Também você ter Uma moto Fora de linha Eu mesmo Eu tenho Pelo menos Algumas motos Eu tenho Algumas motos Carburadas Que me dão Muita alegria Tá Não dá dor de cabeça A única coisa É que você tem Que ligar a moto Com uma certa Constância Não deixa a moto Parada Acima de 15 dias Tem que estar Sempre rodando Porque a gasolina Não pode ficar velha Na cuba Do carburador Isso aí vai te dar Uma dor de cabeça Então Moto carburada É uma moto Que tem que estar Sempre em movimento Em relação a A Quilometragem dela Também não vejo Problema algum Pra mim Moto rodada E bem cuidada É moto saudável Não quer dizer nada A moto pode ter 100 mil quilômetros E ser uma moto Muito Bem cuidada Um motor saudável Uma moto que Se o proprietário Ele fez as manutenções Corretivas De forma Certa Trocou o óleo Fez as revisões Fez tudo de forma Adequada Não vai ter problema Você não vai ter Dor de cabeça Com essa moto Tá Vai ter dor de cabeça Alguma Então faz isso A moto econômica Não vai te dar Nenhum tipo de trabalho Se joga Compra a tua Tornado Pra ter como segunda moto Pra você poder viajar E se divertir Tá bom Petros E vocês O que vocês acham Dessa escolha do Petros Vocês tem alguma sugestão Meus inscritos Pra deixar pro Petros Alguma outra moto Além Da Tornado Então deixa aqui Nos comentários Ajuda aí o Petros Nós somos uma comunidade E além da minha opinião É muito importante Que vocês deixem A de vocês Tá Isso aqui é uma comunidade É um É um grupo Que eu faço questão Da participação Dos meus inscritos Sem vocês Esse canal não funciona Tá bom Pessoal Deixa o like Deixa o joinha Ajuda muito Na relevância Desse canal É muito importante Então por favor Deixa o like agora E se você não é inscrito Às vezes você assiste Meu canal E não é inscrito Dá uma olhadinha Pra ver se Você tá inscrito No canal E se inscreve Tá bom Um grande beijo E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau